A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Estamos na lição número 13 do terceiro trimestre, que traz por título, Trabalhando com Missões. Eita glória! Se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, você gostou dessa lição? Você aprendeu essa revista? Nós estamos encerrando o terceiro trimestre de 2024 e eu quero saber, vocês gostaram das dinâmicas? Seus alunos aprenderam? Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas quero saber também, vai ter o que no encerramento da sua EBD? Vai ter bolo, vai ter festa, atividades, apresentações, simulados, certificados. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Assim você estará ajudando outros professores também com as suas ideias. Aqui é assim, é um abençoando o outro. Mas agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição número 13 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre 2024, que traz por título, Trabalhando com Missões. Presta atenção, essa nossa atividade ou dinâmica vai estar servindo tanto para você que vai fazer a apresentação, vai servir para você, quanto também você que não vai fazer a apresentação, mas gostaria de fazer uma dinâmica na sua sala de aula, vai servir também. Tem duas maneiras diferentes de você realizar essa dinâmica com seus alunos. No primeiro momento, se você vai fazer tão somente na sua sala de aula, você pode fazer o seguinte. Você pode estar levando pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel, você poderá colocar algumas frases importantes com relação a missões. Eu já separei aqui 12 frases importantes com relação a missões e Deus vai falar contigo. O alimento é forte. Você vai pegar cada frase dessa, escrever no pedacinho de papel e entregar para os seus alunos. Cada aluno deverá pegar, fazer a leitura e depois emitir a opinião dele. Se ele concorda, se discorda e por quê. Eita glória! Eu já gosto de apertar o juízo dos pré-adolescentes, viu? É muito importante você dar vez e voz à sua turma. Então, eles vão estar pegando, fazendo a leitura e depois emitindo a opinião. Você concorda ou discorda? E por quê? Deixa a sua turma participar. Agora, como você vai fazer essa atividade ou essa dinâmica depende da sua criatividade. Você pode colocar um pedacinho de papel em bexigas. Cada aluno estoura e pega a sua. Excelente! Pode colocar também numa caixa misteriosa. Fique à vontade. Pode entregar de mão em mão. Pode deixar sobre a sua mesa, para que cada aluno venha e pegue a sua. A forma que você vai entregar depende da sua criatividade. Mas fique tranquilo, que eu já vou passar para vocês essas 12 frases importantes com relação a missões. Aqui é se você for fazer em sua sala de aula. Agora, se você quiser aproveitar essa mesma atividade, essa mesma dinâmica, e fazer como apresentação, o que é que você pode fazer? Confecciona aí uma plaquinha bem bonita. Isso mesmo! Uma placa bem bonita. E você pode escrever a frase aqui e seu aluno vai entrar na igreja segurando a placa e citando também, lendo, recitando a frase que é importante com relação a missões. E assim, cada aluno entra na igreja segurando a placa, ó, segurando a placa e também citando, recitando a frase, para que a igreja possa ouvir. E Deus vai falar com cada um que lá esteja em nome de Jesus, porque Deus brada nesta terra, viu? Deu para você entender a segunda dinâmica? Faz uma plaquinha bonita, entrega para o aluno, contendo a frase. Ele vai entrar na igreja segurando, olha, segurando a placa e citando também, recitando, lendo a frase, para que toda a igreja possa ouvir e que Deus possa aplicar no coração de cada um que lá estará ouvindo a palavra do Senhor. E assim, sucessivamente, vai entrando um após o outro, um após o outro. E assim, a dinâmica vai ser sensacional e já pode servir também para encerramento do trimestre. Porque aqui é assim, bênção pura sem mistura. Mas quero saber o seguinte, você gostou, vai fazer, fica tranquilo. Por gentileza, pegue sua caneta, seu caderno, para que você possa fazer suas anotações. Vou passar para vocês aqui agora 12 frases importantes com relação a missões, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você puder e quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser o parceiro. E estamos ofertando o maior suposto do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suposto do Brasil. Nós estamos enviando para os membros. Slide, videochamada, despertador, ideias de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa participar do nosso grupo de informações e se tornar membro. E assim receber o maior suposto do Brasil. E lembrando, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora, por gentileza, você já pegou aí sua caneta, seu caderno para fazer as suas anotações. Doze frases importantes com relação a missões. Anote aí. Missões não é um chamado de alguns, mas o dever de todos. Forte. Segundo lugar, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, precisamos pregar o Evangelho com a nossa própria vida. Terceiro, não há limites para onde o Evangelho pode ir, exceto os que a colocamos. Quarta frase, o Evangelho não é apenas para ouvir, mas para compartilhar com o mundo. Quinta frase, a missão começa onde seus pés estão. Sexta frase, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Sétima frase, o campo é o mundo e todos nós somos chamados a plantar. Oitava frase, é impossível amar a Cristo e não compartilhar o Evangelho. Nona frase, quem salva uma alma ilumina o mundo. Décima frase, missão é o amor de Deus e deve também ser o nosso. Décima primeira frase, a tarefa inacabada das missões deve ser a nossa prioridade. Décima segunda frase. Décima segunda frase, enquanto houver uma alma sem Cristo, nossa tarefa não está terminada. Vamos realizar missões. Eu lhe falei que Deus ia falar conosco de uma forma especial com essas doze frases. Agora é só você pegar, organizar a dinâmica e levar para a sua turma, para a glória de Deus. Pergunto, gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão para que você possa fazer com a sua turma. Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa turma. Já quero também te agradecer. Obrigado você que é membro, você que é inscrito, você que comenta, você que deixa o seu like, você que quer fazer conosco o nosso curso básico em teologia, curso para professor. Venha participar também do nosso curso grátis. As informações estão todas aí na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe cada vez mais. E já pode se preparar, porque se Deus permitir, no quarto trimestre, estaremos aqui ministrando a nossa aula, a nossa dinâmica, em nome de Jesus. A paz, senhor, e até a próxima aula, crente. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos. Descomplicando a Teologia para Professores. Escatologia Completa. Descomplicando a EBD. Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Com o pastor Giovanni Santos. E aí 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 E aí